O shopping da pereira são perdidos, todos estravam ali, por dia, se forçar, por isso, atrás do shopping da pereira, vai apenas uma vez e brinque a vontade, quantas vezes quiser e poder, venha seguir a tienda dois dias, no incrível Kamekaze, no temido expresso do amor e muito ar, milho das crianças e aqui no shopping da pereira, vai lá! E aí E aí E aí